E você é emprestado a primeira vez pelo Palmeiras em 2000 ou 2001? 2001, né? É, em 2000. 2000. Foi quando foi logo após minha cirurgia, porque eu fiquei um tempo parado, fiquei oito meses e eu precisava provar, né, se eu tava bom, se eu tinha, né... Porque não é fácil operar com 19 anos ali, né, um atleta, principalmente naquela época, já existia, eu operei com um grande médico, né, Palmeiras foi super bem tratado com o Rosana naquela época, né, doutor Vinícius, doutor Rubens Sampaio, puta galera boa, cuidou muito de mim, voltei bem. E aí foi que eu fui emprestado, e aí eu fui, primeira vez, saí pra Recife emprestado, fui pro Santa Cruz, era João Velange, o Santa Cruz tava na primeira divisão. E aí acabo jogando o Pernambucano, né, a gente é vice-campeão, e aí começa o Brasileiro, os caras sempre pagam seis meses. Pô, eu era novo, não tinha como manter, eu falei pro Palmeiras, falei, ó, quero voltar, cara, não vou receber aqui, não sei receber, já tava passando sufoco, necessidade. Aí acabei voltando, nesse ano, no final de 2000, da cirurgia, pernambucano eu fui o melhor jogador da posição, eu voltei de cirurgia, eu joguei muito bem. E aí eu tava indo o Brasileiro, o time tava sem pagar, o time meia boca, ali eu falei, ó, quero voltar. Aí voltei, como não podia escrever. E aí em 2001, foi já no final ali, em 2001, aparece a proposta de ir pra Recife de novo, porque eu tinha ido bem lá, né, só que eu ganhava no Palmeiras, lá ia me pagar tipo três vezes mais. A gente não ganhava muito bem, porque subia, né, em Recife, os times estavam na primeira divisão, aí era o Muricy, o treinador do Náutico. E aí eu fui o melhor jogador da minha posição também, fomos campeões no centenário do clube, aí arrebentar e voltei no Palmeiras. Em 2001, aí joguei bastante jogos em 2001 no Palmeiras, aí começou mesmo a minha jornada ali no Palmeiras, participar de mais jogos. Mas você vira meio que ídolo, até do Náutico, não teve treinta com a torcida do Santa Cruz? Então, teve assim, na época, eles sabiam que eu não tinha recebido, e a declaração minha foi isso, quando eu cheguei lá. E eu chego lá, cara, tive uma expectativa muito grande, e eu consegui, e assim, eu sou, a torcida do Santa Cruz gosta muito de mim, mas sou bastante, assim, o carinho da torcida do Náutico é muito grande por mim, assim. Até hoje, tem uns vídeos, eles me mandam até hoje, assim, tá marcado na história de um clube também mais centenário, assim, é maravilhoso. Porque eu volto em 2001, eu volto pro Brasileiro e pro Palmeiras. Aí eu jogo bastante jogos, tava entrando bastante, e no final do campeonato eu tenho uma lesão de tornozelo, onde me deixo uns oito jogos fora. E aí eu volto, e o Muricy me liga de novo, pô, volta pra cá. Aí chega o Vanderlei no Palmeiras, em 2002. Aí, pô, com o Vanderlei você não vai jogar, você gosta com as estrelas, não sei o quê. Aí começou o Rio-São Paulo. E a gente fez pré-temporada, eu tava entrando nos jogos, aí o Vanderlei me pega e me coloca no jogo no Rio-São Paulo, de lateral esquerdo, no Maracanã, no calor de 46 graus. Pô, nunca joguei e corri pra trás na vida, né? E precisava ganhar, a gente tava perdendo o Botafogo, se eu for uma falta na entrada, o Ars faz o gol e empata. E aí, o Vanderlei mandando eu marcar, cara, e aí chega no vestiário, assim, ele me rasga, o Vanderlei. Pô, moleque, pô, você tem que saber marcar, não sei o quê. Sendo assim, você não vai jogar, não sei o quê, porra. E eu não tinha sido, né, eu não tive esse processo de entendimento e tal. Então ele me colocou de lateral pra me ser ofensivo, depois fiz o empate no jogo, ele mandou marcar, eu nunca marquei, nem... Não marcava, e aí você vai aprendendo com o tempo, né? Você vê como é diferente nessa época, né? Você vê o processo hoje da base, assim, desde qualquer clube hoje tem um processo muito diferente. E aí, e aí o Vanderlei, aí eu vou, pego, aí eu ligo pro meu empresário e falo, não quero ficar mais aqui, quero ir pro Náutico, quero ir pro Náutico, vou ganhar bem lá, não sei o quê. Aí eu vou pra lá e viro bicampeão, de novo, pernambucano, também faço um baita campeonato. E aí o Muricy vai pro Figueirense e já vou junto, pro Brasileiro, ficou no Palmeiras, cai pra Série B. Aí eu volto em 2003 e acabo subindo. Só contar uma história legal, que essas resenhas são boas, é aí o Vanderlei, esse jogo aí, eu pego já o Vanderlei no Cruzeiro, não é o Vanderlei que cai em 2003. Ah, ele sai, vem o Levir, né? Ele vem o Levir, e ele tá no Cruzeiro, cara, eu chego nesse jogo no vestiário, cara. Pô, eu tenho o maior respeito pelo Vanderlei, assim, baita, no treinador, mas essas resenhas é legal, porque eu chego no jogo, eu falo, cara, esse cara, esse jogo, eu quero que vocês correm por mim, porque eu vou acabar com o jogo, esse jogo, esse jogo é especial. Sabe quando você fica, eu tinha 22 anos, eu era um menino também. Enfim, ganhamos 3x1 do, era aquele Cruzeiro, o time absurdo do Alex, ganhamos 3x1, eu faço dois gols, acabo com o jogo, aí eu tava indo no túnel, assim, eu dou uma aceleradinha pra ir do lado do Vanderlei, só pra ver o que ele ia falar. Aí, pô, Chumelinho, contra mim, é o Leão, aquela resenha dele. Aí dou um abraço nele e tal, e aí acabou ficando assim, mas essas histórias que a gente grava, assim, né? Porque se eu acabar passando tanta coisa, você vai esquecendo, mas essas são as que foram marcadas. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante, palestra e gurus porco!